Atendendo as reivindicações dos mototaxistas por menos tributos no exercício das atividades, foram apresentadas modificações no projeto de lei que regulamenta o trabalho. As alterações foram propostas pelo prefeito de Foz e o relator na Câmara é o vereador Edson Narizão. O projeto propõe que os mototaxistas possam aderir ao regime MEI de microempreendedores individuais, o que representa uma redução nos impostos. Após a leitura, o relator do projeto na Câmara fez um pedido de vistas que foi aprovado pelos demais parlamentares da casa. Fiz um pedido de vista de um projeto de lei dos mototaxistas para dar uma analisada e fazer algumas emendas, alguns ajustes no projeto para que beneficie a classe. Hoje, em conversa com a Aramias, que é o presidente dos mototaxistas, a gente vai sentar, analisar bem o projeto para que seja bom e que dê condições para os mototaxistas ser menos cobrado, ser menos gastar muito dinheiro, que isso através do MEI vai favorecer muito para eles. Segundo o presidente do sindicato dos mototaxistas, hoje são pelo menos 400 profissionais atuando na cidade. Essa é uma mudança bastante aguardada e benéfica para a categoria. Vai diminuir um pouco dos impostos que a categoria tanto tem todos os começos de ano, então isso vai melhorar bastante, porque ele tem uma opção de trabalhar como autônomo e como microempreendedor. O microempreendedor, hoje, ele vai reduzir o INSS por 50%, vai deixar também de pagar o Alvará, que hoje a gente paga R$ 85,00. Ele vai embutir nessa taxa, é uma taxa única. Então, de certa maneira, esse é um projeto muito bom, que vai trazer melhoria para a nossa categoria. O projeto voltará a tramitar na Câmara após as adequações e aprovação do jurídico da casa.